Olá pessoal, estamos aqui na nossa série Furiosa Portátil, aqui na Bossa Criativa, e hoje eu estou conversando aqui com o meu amigo Maurício Carrilho, que já esteve aqui conversando com a gente num episódio anterior, e hoje a gente vai falar sobre uma música, uma composição do Maurício, um machiste chamado Polaria, um machiste que também foi feito lá para o nosso bandão da Escola Portátil, e se eu não me engano, né Maurício, foi feito no ano 2007, é isso, né? 2007? A música foi feita no final de 2004, mas eu acho que o Arranjo foi feito depois e a gente tocou em 2007. Ah, então foi isso, a música de 2004, então. É daquela série dos choros didáticos, né? Eu procurei fazer melodias que fossem simples, que os alunos que estavam iniciando no choro tivessem condições de tocar, normalmente os choros são meio complicados tecnicamente, né? Então eu procurei fazer melodias bem simples, e aí acabei batizando com o nome dos clubes, né? Do Rio de Janeiro, para fazer aquela farra com a torcida, com aquela brincadeira com a moçada. A gente já tinha falado do Canto do Rio, né? Dessa série, agora do Olaria, e todas elas têm essa característica didática. Tem uma dificuldade que a gente sempre pensa ao compor esses choros para os alunos, que é uma coisa interessante, que às vezes acontece de você ter... São muitas coisas para equilibrar, né? Ainda mais quando tem um grupo grande tocando, assim, então o tom que é bom para os instrumentos, o violão, o cavaquinho, nem sempre é o tom bom para os sopros. Se a música tem uma melodia que é fácil, muitas vezes a harmonia tem que andar um pouco mais, ela fica mais difícil. Quer dizer, como é que você equilibrou especificamente nessa série e nessa música, né? No Olaria. É, eu pensei em facilitar melodicamente, né? Porque eu acho que harmonicamente a gente tem até alguns choros que são viáveis para os alunos que estão começando. Eu acho que melodicamente é que as músicas são mais difíceis, normalmente, né? Então eu pensei em simplificar melodicamente, mas a gente acaba tendo que dar uma incrementada na harmonia para a música não ficar sem graça também, né? Então eu acho que tanto essa música quanto o Canto do Rio, elas têm uma harmonia que dá interesse na música, que cria possibilidades de arranjo e tal, mas sem complicar tecnicamente a melodia. Perfeito. E tem uma coisa interessante também, por acaso, até fui eu que fiz essa adaptação desse arranjo, que, na verdade, o Maurício escreveu essa música no final de 2004 e escreveu uma versão de um arranjo para o sexteto do Maurício Carrilho, não é isso? Era um arranjo a quatro vozes, né? Que eu usei bandolim, flauta, clarinete e clarônimo. O que eu fiz, na verdade, foi uma ampliação do arranjo do Maurício, simplesmente, e eu acho que é legal uma característica dos arranjos do Maurício, assim como na tradição dos arranjos do Pixinguinha também tem isso, né? São vozes que, na verdade, elas meio que funcionam de várias maneiras, você pode colocar para vários instrumentos, você pode dobrar e sempre dá certo, né? Tem a característica, essa característica dos arranjos do Maurício. E eu acho que essa música é um exemplo legal dessa escrita em vozes muito simples, mas que dão um resultado sonoro muito bacana. É uma curiosidade, porque essa música, o clube, prestou uma homenagem, por eu ter feito esse estilo, o Olaria. Minha rua Barilhice, você foi na rua Barilhice e recebeu a comigo? Eu não fui lá receber, mas eu tenho uma amiga que é do conselho lá do Olaria, o pai dela foi presidente do Olaria, é uma amiga de escola, eu morei ali pertinho, muitos anos, então ela me contou dessa homenagem que fizeram lá. Você já assistiu o jogo na rua Barilhice? Já vi muito jogo na rua Barilhice e era muito bom ver jogo lá, porque o campo era horrível e a torcida ficava muito perto, né? E eu vi jogo do Flamengo lá, então, e a torcida do Olaria, eles têm um pouco de, eles têm uma parceria com o Vasco, então o Flamengo era bem hostilizado lá pelos torcedores. E a gente conhecia os torcedores do Olaria, a gente morava, era vizinho, então a gente frequentava lá o clube também e tinha umas figuras, né? Então tinha um cara que era gigantesco, que ele segurava o alambrado, sacudia o alambrado, balançava o alambrado no estádio inteiro. Era um folclore, né? Tinha uma pichação no muro da rua Barilhice, que era assim, estádio do Camboja, aqui o Corocombe, isso na época da guerra do Camboja, do Vietnano. Muito bom. Futebol raiz. Futebol de verdade. É isso aí. Muito bem, então, ambientado com esse cenário da rua Barilhice, a gente vai ouvir agora o machiste Olaria, do Maurício Carrilho, nessa gravação da Furiosa Portátil, vocês vão ver aí com a partitura do arranjo sincronizado. Vamos lá. Olaria Barilhice 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 Olaria Barilhice